A cantora americana Demi Lovato conta que foi violentada quando era adolescente, na época em que era atriz do Disney Channel. A revelação foi feita em um documentário revelador que abriu o festival online da South by Southwest. Demi Lovato, Dancing with the Devil, uma série original do YouTube, mostra a overdose de fentanil que a cantora teve em 2018 e que lhe causou danos cerebrais e cegueira parcial. Também trata de sua luta contra o vício. Os quatro episódios contêm novos detalhes das agressões sexuais sofridas por Lovato, incluindo uma na noite em que ela teve uma overdose. Ela disse que perdeu a virgindade em um estupro. Agora com 28 anos, Lovato não menciona quem foi o agressor, mas diz que o estupro ocorreu quando ela fazia parte do elenco da Disney e que teve que continuar vendo essa pessoa o tempo todo depois do ataque. Lovato diz que denunciou, mas o agressor não foi retirado do filme que estava participando. A atriz ganhou fama com o filme do Disney Channel Camp Rock, gravado quando ela tinha 15 anos.